Fala aí galera do Youtube! Beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM Falamos aqui hoje de Campinas Avenida Lix da Cunha Bom dia, bom dia pra todos aí Bom dia e boa semana Porque hoje é terça-feira Semana tá começando ainda Vamos que vamos Primeiramente aí, agradecer a todos aí Que participam do canal aí Que compartilham aqui Curte nossos vídeos aí Dá um joinha Faz seu comentário aí E é isso aí, tamo junto Obrigado, obrigado Abraço a todos Essa semana Semana passada aí Comprometida aí Que eu tinha prometido pra galera aí Eu ia fazer a revisão de 50 mil na Teneré E eu fiz Graças a Deus Revisão feita, tudo certo É Fiz a revisão completa aí Vamos filmar um caminho diferente Hoje eu vou sempre embora Pela Yanguera Hoje eu vou pela 101 Fiz a revisão de 50 mil Da Tenebrosa E sucesso A moto ficou zera Tá muito macia Opa, deu uma ralada os dois ali Motos ficou show de bola Trocar aí vela, filtro Filtro de ar Aí o pessoal sempre Fala que lava A ser sincero com vocês Eu não curto muito lavar o filtro não Apesar que Quando eu ando em Estradas de terra aí Muita poeira O que eu faço é já trocar o filtro Dependendo do estado que ele estiver Como eu sempre Assim que eu chego Eu viajo pra Minas Eu troco o filtro Aí eu Eu viajo com o filtro usado Na hora que eu chego Eu coloco um filtro novo Porque Muita poeira né Então Eu sempre troco Eu não curto muito lavar o filtro não Falando mais sobre a revisão aí Muitas pessoas não sabem O que faz nessa revisão da Yamaha O que a Yamaha faz Então Eu vou compartilhar com vocês aí Pra Quem for propriedade Não só a Teneré Mas qualquer moto aí Primeiro fator aí Da Da Revisão A Yamaha na revisão O que que ela faz? Simplesmente Pelo menos essa aqui de Campinas A Madia Ela faz Ela Regula a válvula Nessa revisão Troca o óleo Limpa O sensor E regula O TPS Isso é o que a Yamaha faz E Algum ajuste Tipo Os parafusos Eles ajustam Dá um aperto Todos os parafusos Do motor Da moto Os principais Os que mais Trocha aí Balança Eles lubrificam a balança A balança A balança Não lubrificam O Link O ProLink Da moto Eles não lubrificam Eles lubrificam Só a balança Porque ela tem um Pino de lubrificação Tem um bico De lubrificação Que é Lubrificação rápida Então eles só batem a graxa Ali naquele bico Lubrificam aí a balança E o ProLink Não lubrifica Então quem for fazer a revisão E achar que Eles vão lubrificar Não Não lubrifica Só se você mandar Lubrificar E aí é adicionado Um preço A parte Nessa revisão De 50 mil Eu fiz dois serviços A parte Por minha conta Que eu mandei trocar A caixa de direção Que eu tinha Ela afrouxou comigo Viajando para Minas Gerais Eu apertei ela demais E ela marcou Outra coisa também Que fica a dica aí Quem for mexer aí Dê uma cuidado com isso Para não estragar A caixa de direção Da sua moto aí Sempre a hora de dar um aperto Fica esperto Se apertar demais Você marca ela E já era Acabou a caixa de direção Eu tive que trocar A caixa de direção E mandei lubrificar o ProLink Porque É igual eu falei O ProLink Eles não mexem Não lubrifica o ProLink Na moto Então Fica a dica aí É E eu limpei o O que mais que eles fizeram Lubrificação dos cabos Na verdade Lubrificação não Eles batem um negócio lá É tipo Desengripante Para limpar Ele corre dentro dos cabos Aí E tira a sujeira Aquela crosta Criada aí Com as frenais Com o uso do cabo Aí do dia a dia Eles fazem isso também O acelerador Fica super macio Embreagem Lubrifica os manetes Coloca graça É Deixa eu ver O que mais faz São essas Entre outras Acho que não é muita coisa não O filtro Se você quiser Troca o filtro de ar O filtro de óleo Eles pedem para trocar Mas se você não quiser Também Quiser Tiver novo Seu filtro Você não troca Mas Na revisão Eles pedem para trocar O filtro de ar Se tiver novo Também Se tiver pouco tempo Você tiver trocado Aí eles vão É Só limpar Eles vão limpar O filtro de ar E Então Deixa eu ver O que mais Deixa eu ver O que eles fizeram Também Ah sim E aí tem o Nessa revisão De 50 mil Também Tem os Fluidos de freio Fluidos de freio E Óleo de bengala Eles trocam Também São itens Também trocados Na revisão Aí Essa revisão Ela varia em torno De 400 reais De 390 a 450 reais Ela fica Depende do que você for fazer A minha A minha foi Bem personalizada Eu Mudei muita coisa Coisa que eu tinha Trocado Tipo Filtro de ar Filtro de óleo É Eu só troquei Ah Troca a vela também Nessa revisão É trocada a vela A vela da Yamaha Eles recomendam trocar A cara Dez mil Pelo menos Da 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 Teneré 250 Então eu troquei a vela também E é assim que funciona a revisão É Se você só levar a moto lá Na Yamaha Falar Ah Quero fazer a revisão E só levar lá e mandar fazer Eles vão fazer o básico do básico Porque a revisão Como se diz Revisão Eles fazem uma revisão básica De Básico do básico Você que tem que Tá aí por dentro Aí do Da sua moto Entendeu Você quer que faça Pra eles fazerem lá E executarem a revisão Da sua moto aí Pra tudo ficar ok Então aí fica a dica Sempre que for fazer a revisão Se tiver seca Aí a balança É Balança não Porque eles Lubrificam a balança Mas o Prolink Que tiver Chiando aí É Manda lubrificar Porque eles não mexem não É a parte É Como eu Já faz tempo Que eu faço Quando eu tenho só Com a concessionária lá Então eu conheço os caras Há bem uns anos Já Então eu Eu consigo brigar lá E conseguir um preço Nossa A câmera tá cheia de De água No visor É Eu consigo um preço Bacana aí Pra tá fazendo a revisão Entendeu Aí Fica legal Mas então fica a dica Pra vocês Ficar sempre ligeiro Aí Que se não Se você levar lá Quero fazer a revisão geral Se você falar assim É a revisão de 50 mil Geral Você fala Geral Geral Tudo 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 Eles vão trocar o óleo Da bengala Fluido de freio Filtro Vela Filtro de óleo Troca o óleo Pronto Isso é a revisão E regula a válvula E limpa o sensor TPS E regula Pra Aquele controle De aceleração Na hora que você liga a moto Aí ficar funcionando Belezinha E é isso aí Que eles fazem Na revisão Então se você tiver Lubrificar Balança Alguma outra coisinha assim Balança não O Prolink Ou mexer Em qualquer outro lugar É tudo à parte Tudo à parte Não muda Não mexe mais nada Eu achava que eu desmontava O Prolink Aí pra lubrificar E não desmonta Toda vez que desmonta O Prolink Tem que ser pago à parte Mas é isso aí Fica a dica pra vocês aí Essa é a revisão O que eles fazem E tem muitas pessoas aí Tem muitos mecânicos aí De Vamos O ditado popular Oficina de bairro Que faz tudo isso Incluso na revisão Lubrifica a balança Eles desmontam Até a caixa de direção Pra lubrificar Caixa de direção Desmonta o Prolink Desmonta tudo Então Aí fica o critério De cada um Na hora de fazer a revisão Se compensa Fazendo a Yamaha Ou não Eu faço pela questão Da injeção eletrônica Porque até hoje Eu nunca vi Nunca achei Um Um mecânico aí De bairro aí Bom Que faça a revisão Na injeção eletrônica Que fica boa Eu nunca procurei Tá bem né Tá bem Não posso dizer Mas por questão De confiança mesmo Nos mecânicos lá Da concessionária Que eu já mexo há anos Já Desde que eu comprei a moto Então é isso aí Beleza Beleza Esse vídeo Deve estar ficando Grande pra caramba É Foi só uma dica Rápida aí Pra vocês Pra ajudar a galera Aí ficar Interagindo aí Com A manutenção Da motocicleta E show de bola Cara A moto tá Zera Ficou Sensacional Tá Tá como se tivesse Tirado da loja Hoje Zera Zera Show de bola Ah tá bem A pastilha de freio Tá bem Eles vão olhar Se tiver gasto Eles vão mandar trocar É Igual eu te falei Igual eu falei pra vocês É personalizável Você que manda Na sua revisão O que vai trocar Ou não Eles só revisa Itens Como se diz O mais grosso Tranquilo Então Isso aí galera Um papinho rápido Aí Que eu tava devendo Esse vídeo pra vocês Um abraço aí Meu amigo Ezaquiel Lá de boa esperança Ele pediu pra mim Fazer um vídeo Aí depois Falando sobre Os equipamentos De proteção Então Ezaquiel Vou preparar um vídeo Aí com mais tempo Aí Um papo legal Pra gente comentar Aí pra não falar Por cima Aí sem Sem clareza E sem Um pouco de profundidade No assunto Beleza É isso aí Então Tamo juntos Valeu Valeu Obrigado A todos E até o próximo vídeo